E é isso aí rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo de experimentos do Geração Gamer, aquele esquema de sempre onde a gente fica curioso e vai tirar a dúvida a limpo no eFootball 2023 dessa vez. O jogo 100% da Konami sem pets nenhum, o jogo oficial que vocês estão jogando aí, ou nem tão né, a maioria não tá jogando. Vamos ver o que acontece se uma partida terminar empatada, for pros pênaltis e nessa disputa de pênaltis simplesmente nunca cabe. O que acontece? Depois que todo mundo bate, será que vai ter alguma outra parada diferente? Será que a Konami criou uma cutscene inédita onde os caras ficam, meu Deus não vai acabar a disputa de pênaltis? Ou de repente dá algum BO, dá algum bug ou o jogo encerra, sei lá o que pode acontecer. Já deixa aí nos comentários o que vocês imaginam, lembrando que pela regra oficial da FIFA, se bater pênaltis e os 11 baterem e continuar empatado, volta tudo de novo. Vai lá pro primeiro batedor e por aí vai, até ver o que acontece né. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3, meus outros canais aqui no YouTube. E tu tá ligado que todos os links estão na descrição. É o seguinte hein manos, vamos aqui pra uma partida então, na última atualização que a Konami meteu aí no eFootball, provavelmente a última, uma das últimas antes do lançamento do eFootball 2024. Tô jogando com o time do Corinthians e bora que bora. Bora tentar chegar aqui com o Fagner, vamos mano, buscar fazer gol né, pra gente testar também como tá a gameplay após essa última atualização. Olha o chute do Rô, Roger Guedes, Calvo Guedes ali. Paulinho pega essa bola, vem aí o Corinthians, bora meter esse gol. Calvo Guedes, mais uma chance moleque. Vem bola, Roger Guedes, já chega a bater. E Spalma voltou no rebote, Renato Augusto. Bora que bora, até o final da partida a gente vai ter que deixar o Flamengo empatar esse jogo. Já toca ali, vem de tabela, Yuri Alberto, Roger Guedes. Ah, Calvo Guedes, erramos o passe cara, a Rascaeta tenta, a gente recupera pro Corinthians. Gameplay tá melhorando cara, a jogabilidade tá ficando boa, mas é como eu falei né, o PES 2021, o PES 2020, o 21 foi apenas o update. Cara, dá de mil a zero nesse futebol, sinceramente. Não dá pra entender até hoje, olha, e o nosso gol foi anulado. É difícil entender o que as empresas fazem com os jogos, cara. Seja o FIFA, que desde o FIFA 17 é a mesma coisa, e o EA Sports aí também é a mesma coisa. A Konami que tinha um jogo com gráfico lindíssimo, conseguiram atrasar, né, voltar no tempo aqui pra tentar se adequar ao futebol mobile. Ao invés de fazer duas versões, né, uma pra consoles, outra pra mobile. Yuri Alberto, adiantou ela pro Calvo Guedes, na bacia das almas, já cansado pra caramba. Bateu ali, o Matheus Cunha pegou, e eu acho que foi até um pênalti no Roger Guedes. Se liga ó, movimentação ali, como eu disse também cara, tá melhorando, mas ainda tá bem longe do que era o nosso querido PES. Peguei a bola ali, Juizão achou que foi carrinho, não arrasca. O Fagner mete o cacete nos adversários mesmo. A face do Paulinho tá maneira, né, eles já seguiram com ela aí desde o lançamento da versão 2023. Agora indo pro 2024, vai manter e tá muito real. Terminou o primeiro tempo aqui no Campeonato Brasileiro Corinthians. É um a zero, basicão, véi, mas na verdade não é um Campeonato Brasileiro. Tinha que ser uma Copa do Brasil no mínimo, né, pra ir pros pênaltis. Volta do vestiário continua bem editada, bem, vamos dizer, imersivo, né, chamando a galera e dando um sentimento realmente de uma verdadeira partida de futebol. Câmera pegando ali, o Cássio se alongando, até agora o Flamengo não chutou. Duqueiroz, aí com ele, Fábio Santos, quem passa vem na chegada. Boa bola pro Duqueiroz, carrega moleque, linha de fundo, caprichou! Matheus Cunha tirou da cabeça do Júlio Alberto. O mais bizarro, véi, é o fato que o Diego tá há quase um ano aposentado do futebol e ele ainda é titular desse elenco do Flamengo. É uma coisa gritante, né, o capricho que a Konami faz aí. Eles têm a licença desses times brasileiros, são parceiros do Flamengo, do Corinthians, mesmo assim eles mantêm ali o Diego nesse time, véi. É gritante. Aí bola pro Pedro, o Cássio pegou, vamos deixar eles fazerem o gol aí pra empatar essa bagaça e a gente forçar a disputa de pênaltis. Duqueiroz sai aí com o Yuri Alberto, olha quem tá passando, é o Renato Augusto. Posição legal, vamos cavar ela. Ah, o Davi Luiz deu um toquezinho sutil. Aí o Flamengo bate lá pra frente, véi, não pode tomar gol não. Tu tá doido, hein? Tomar gol agora a gente não empata a tempo não. Roger Guedes, bora que bora. Pediu o Yuri, tem a aproximação ali do Fábio Santos. Saindo da lateral esquerda, adiantando essa jogada. O Flamengo marca bem, a gente vai na troca de passes. O que eu vejo aqui do eFootball, véi, até hoje é uma lentidão, às vezes. Você quer fazer uma ligação rápida ali, dar um toque rápido, dar um delay, né. O cara leva um tempinho pra responder, mesmo a gente jogando com um PC potente pra caramba aqui. Nos gráficos do talo, tudo rodando lisinho a 60 FPS. Na medida que roda aqui, né, que o eFootball ainda não tá bem cadastrado aí pra versão de PC. Muito menos pras de consoles, né, não tá bem estável. Vai acabar o jogo, a gente não pode fazer gol. Só vamos mandar essa aí, ó, pra acabar. Bateu em cima do aposentado, Diego. E fim de papo, bora pros pênaltis. E agora, mano, vamos forçar de qualquer maneira a ficar tudo igual. Vamos bater com os caras aqui, ó, sem mexer nem nada. O Cássio é o último, pra gente ter uma ideia de quando chegar no último, literalmente. E é o seguinte, escolhi Flamengo e Corinthians justamente por terem a licença. Uma coisa ali que vocês viram, eu vi, véi. Todos os caras da torcida, assim, ó, com a boca aberta, surpresos. Mano, até que é maneiro. A torcida não tá tão paia, mas tá muito atrás, né. A do FIFA, pra ser sincero, a torcida lá tá um pouco mais evoluída, pelo menos nas cutscenes. Eles melhoraram bem também da versão do E-Football 2022. Vamos lá com o Fábio Santos. Bora fazer o primeiro. Vem no capricho. Cobrança perfeita. Deslocamos ali o Matheus Cunha. Quem bate agora do Flamengo é o Pedro. Fez gol em Copa do Mundo. Fez o gol contra a Croácia na disputa de pênaltis. E vamos... Nossa, que perdeu. E explodiu no travessão, cara. Vamos tentar perder esse pra manter o empate, né. Vou tentar isolar com o Calvo Guedes. Jogar lá pra galera. Vou tentar acertar ali o segurança. Aí, mano, é meio bugado. Porque eu tô segurando tudo no talo. Segurando a seta pra ir pra fora. Ele me bate no ângulo, véi. Tá maluco? Aí é o Gab, hein. Faz gol, Gab. Faz. Isso. Temos que perder o próximo, véi. Gabigol converte. Quem vem pra bater, eu vou bater com o Renato Augusto. Vamos tentar isolar ela lá por cima. Capricha, Renato Augusto. Ah, mano. O Cavardinho, ele bate sem isolar. Não é possível que a gente vai ganhar o jogo sem querer ganhar. Bem, Arrascaeta. Tem que fazer Arrasca. Eu vou ficar parado no meio. Faz, 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 faz. Isso. Arrascaeta. 3x2. Bora ver quem bate agora pro Corinthians. É o Paulinho. Vamos tentar isolar de novo, né. Segurando no máximo a barrinha e também o controle pro lado. Agora sim ele chutou pra fora. Temos que deixar o Flamengo fazer o gol pra seguir empatado. Aí, ah, mano. É gritante ter o Diego no time do Flamengo até hoje. E ele ainda perde o pênalti, véi. Olha a situação. Agora vamos ter que usar dois controles. Vamos bater no meio. Vai, Matheus Cunha. Pega aí do Fagner. Vai. Isso, garoto. Agora a gente tem que fazer de todas as formas. Então pra fazer, véi. É o seguinte. Vamos ter que bater ali no esqueminha. Vamos tirar o Cássio. Vai pra lá, Cássio. Sai daí, Cássio. E agora, pra bater com o Davi Luiz. Vamos bater fraquinho no meio. Vem, 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 vem. Davi Luiz. Isso. Empatamos. Cara, 3x3. Agora tem que seguir até chegar nos goleiros e ir pra frente. Pra fazer o terceiro. Bora que bora. Fizemos. Lá vai o Bruno Henrique pra bater. Bora que bora. Caraca, mano. Quase que eu perdi. Matheus Cunha fica no meio. Todo mundo fica feliz. Ô, Matheus Cunha. Ele pulou automático, cara. Aí vem o Felipe Luiz pra cobrar essa. Vai, vai. Faz, garoto. Isso. Aí vamos com o Robson Bambu pra fazer o sexto. Flamengo também fazendo 6x6. Meteu o sétimo gol aí pro Corinthians com o Balbuena. Thiago Maia preparado ali. Por enquanto não chegou nos goleiros. Vamos lá, Thiago Maia. Isso, garoto. 7x7. Já chegamos no zagueiro e o Gil é o primeiro a fazer o oitavo agora no Corinthians. Vai, vai que vai, Fabrício Bruno. Chegamos nos goleiros, rapaziada. Bora meter o gol aí com o Cássio então. Vai lá pro cantinho o Matheus Cunha pra não atrapalhar. Tá, chegamos. O Corinthians bateu todos. 9 gols e 2 perdidos. Temos que fazer com o Matheus Cunha agora pro time do Mengo. Lá vem o Matheus Cunha então, moleque. Bateu bem. Tá tudo empatado. Agora eu quero ver. Vai voltar ou não, cara? Aparentemente, certamente, seguiu a regra do jogo. Mas bora ver se vai aparecer 10 gols computados ali. Fábio Santos na batida. Vai, preparou, bateu e fez. É 10, cara. Provavelmente vai até os 99, mas aí vai ficar nessa sequência infinita, né? Bate um, volta, bate outro, volta. Vamos ver se a gente perde esse. Vou fazer mais um. Só pra chegar nos 10 pros dois lados. Agora a gente vai contra a máquina pra decidir essa parada. Jogando contra a máquina então, molequeada. Tá 10x10. Já bateram os goleiros. Já voltou de novo. E a gente perdeu. Agora se o Flamengo fizer, vai acabar. Ó, vamos ver se vai aparecer ali o placar e tal. Mas aparentemente, realmente, véi, a Konami aí não deu mole, né? Seguiram a regra do futebol. Vai e o Gabi faz, ó. Fez os dois gols, inclusive o Gabigol. E acabou a disputa de pênaltis. É, eu imaginava que poderia dar algum bug ou poderia acabar. Mas realmente eles estão certo. Então de parabéns aí a galera da Konami. Aí a Esportes a gente faz experimento lá no Geração Gamer 3. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. E até a próxima.